Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso Agrofórum. Bom, nós vamos ter o privilégio de seguir agora com um painel que tradicionalmente não pertenceria a esse fórum, é um painel sobre 5G, mas eu acho que a revolução que a gente está passando no setor de telecom, liderado pelo ministro Fábio Faria, eu acho que vai ajudar nessa revolução que a gente está aqui hoje discutindo, debatendo, no setor de agrobusiness. Acho que a transformação que o Brasil passou nesses últimos anos com o advento do 5G, com o volume de investimentos em fibra e com a transformação que isso causa em toda a sociedade, ela é imensa. E esse processo todo foi liderado pelo ministro Fábio Faria, que, apesar da sua origem política, administrou o ministério o tempo inteiro, pautado pela área técnica, pautado pelo melhor para a sociedade brasileira, conduziu um processo super complexo, foi o leilão de 5G, conectou parte da Amazônia usando satélites do Elon Musk, e eu acho que, para a sociedade brasileira, todos aqui devemos ser agradecidos a esse salto evolutivo, feito com harmonia, com tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, com tempestividade, com efetividade, conduzido pelo Ministério de Comunicações. Então, para o nosso papel, para o próximo painel aqui, 5G, no agro, Então, eu queria convidar, com muito orgulho, o ministro Fábio Faria e o nosso sócio, Renato Mazola, que vai conduzir o papo com ele aqui. Está bom? Por favor, bem-vindos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Bom dia, Amazônia. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Prazer ter você aqui. E bastante importante o tema, porque acho que a gente tem visto um crescimento bastante relevante do setor agro para a economia brasileira, e isso vem muito com o incremento de produtividade e tecnologia. Então, eu queria começar fazendo a primeira pergunta para você, fazendo uma pergunta mais genérica, antes da gente entrar mais nos detalhes do setor agro. Como o Esteves mencionou um pouco mais cedo, o setor de telecomunicações passou por uma série de evoluções ao longo do seu mandato, e quando a gente compara o Brasil com outros países mundo afora, a gente não fica nada atrás no setor de telecomunicações hoje em dia. Pelo contrário, a gente vê até as pessoas que não têm, talvez, a dimensão, mas a gente tem mais fibra hoje no Brasil do que nos Estados Unidos. A gente fibrou mais no Brasil esse ano do que nos Estados Unidos, que ainda usa tecnologia de cabo. que é uma tecnologia bastante mais antiga. Então, se você puder dar uma visão geral desses últimos anos, os avanços que a gente viu no setor de telecomunicações, por favor. Então, Mazola, agradecer aqui ao BTG também, as palavras do André Esteves. Obrigado pelo convite do fórum. Realmente, como o André falou, uma conferência sobre o agro, até pouco tempo atrás, com tecnologia não cabia. E hoje estamos cada vez mais conectados, o agro com o Ministério das Comunicações, com o Ministério da Agricultura. E a gente avançou muito. Nós vimos na pandemia o que assumiu o ministério, no meio da pandemia, ali em 2020. Ali a gente nem se falava em outra coisa, a não ser buscar uma vacina, saída para a pandemia, e as pessoas ficarem em casa naquele momento, estudando de casa, trabalhando de casa, visitando os parentes de casa. E o setor de telecomunicações, ele foi o setor transversal, foi o setor que funcionou para toda a sociedade. E ali a gente fez um mapeamento e descobrimos que, no Brasil, a gente tinha uma Espanha dentro do nosso país sem internet, sem conexão. 48 milhões de pessoas sem internet no Brasil. Crianças sem estudar, as pessoas sem trabalharem. E aí a gente tirou da gaveta o projeto de leilão 5G. A ideia de fazer um 5G, um leilão não arrecadatório, para que a gente tivesse o recurso privado para que a gente pudesse levar a infraestrutura, conectar as pessoas que estavam sem internet, melhorar as conexões de quem tinha uma conexão ruim. E aí a gente começou a trabalhar. Fizemos a Lei Geral das Antenas, que antigamente era quase impossível você fazer uma implementação de rede 5G com a lei que existia. Melhoramos todo o ecossistema, as regulações da Anatel, todos evoluíram, melhoramos também a questão dos satélites, que tinham a lei impedindo. E, enfim, fizemos o leilão do 5G, mas, olha, 47 bilhões de reais, 42 bilhões nós teremos para investir nos próximos anos. O Brasil vai ficar todo conectado. O agronegócio do Brasil, que é o nosso maior vetor de crescimento da economia, nós só temos uma cobertura de 25%, então, o agro será o mais contemplado com o leilão do 5G. Então, acredito que esse setor, que era um setor um pouco esquecido, nós evoluímos muito, diminuímos o ICMS, era uma carga tributária muito alta, do setor de telecom também. As redes neutras que chegaram, como você bem mencionou, para ajudar, nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, não temos como cobrir o Brasil todo sem rede neutra, sem satélites, então, nós estamos buscando todas as alternativas, e acredito que estamos no rumo certo. Hoje o Brasil é respeitado lá fora, pode conversar com qualquer país, em relação ao que nós fizemos de tecnologia do 5G. O nosso modelo de leilão está sendo replicado em todo o mundo. Eu fui para Singapura representar a América Latina, falando sobre o nosso modelo que foi feito no leilão do 5G. Vários convites de vários países. Os países que começaram, optaram por outro leilão, estão revendo para mudar a forma como foi feita no Brasil. Dois pontos importantes. Nós tínhamos uma discussão que afetava totalmente o agronegócio. Doze países tinham banido a China. Se a gente tivesse feito o banimento da China, do 5G, da Huawei, a gente ia ter um problema grave com o agronegócio brasileiro, a nossa relação com o nosso maior país. E aí a gente conseguiu, pressão dos Estados Unidos, para que a gente fizesse esse banimento, a gente fez uma rede privativa de governo, que dentro dessa rede privativa não está presente a rede da Huawei, que eles nem tinham interesse nessa rede, que não é uma expertise deles, e eles venderam para o resto. Então, a gente resolveu de cara o problema geopolítico. Tivemos um leilão sem nenhum processo, nem no TCU, nem no STF, nada. Conversamos com todo mundo. E a outra questão foi o 5G stand-alone, que é o 5G que a gente consegue ter a baixa latência, a internet das coisas, que vai ter as aplicações do agronegócio, de todos os setores. O Japão começou a ser o stand-alone, ele agora vai voltar a cabear e começar a instalação de antenas do stand-alone. O Brasil hoje é quem tem o maior número de antenas de 5G stand-alone do mundo, hoje. Então, estamos mostrando ao mundo que ficamos atrás no 3G, ficamos atrás no 4G, mas no 5G não. Primeiro país da América Latina, e com a implementação muito mais rápida do que estava previsto no leilão. E a gente vê essa adoção muito rápida quando a gente compara, como você mencionou mesmo, com os Estados Unidos. Você pega hoje, esse ano, por exemplo, o que a Vital, que é a principal empresa de rede banda larga, esse ano conectou no Brasil, é mais do que os Estados Unidos inteiros conectou nesse ano. Agora, essa transição do 4G para o 5G, ela vai ser implementada em algumas fases, vai levar um pouquinho de tempo para a gente poder ter conectividade 5G para o país inteiro. E como é que você vê as alternativas de curto prazo, como você mencionou o satélite, para áreas mais isoladas, eventualmente áreas rurais. Como é que você vê essa transição até ter a implementação completa do 5G? Então, a gente tem um momento de transição pelo tamanho do nosso país. Nós vamos começar nas capitais, esse ano a gente começou com as 27 capitais, já são 22 que temos 5G. As cinco capitais restantes estão na região norte, que vão até novembro começar o 5G. Aqui em São Paulo, por exemplo, eram para ter 340 antenas instaladas no ano de 2022, tivemos 1.551. Então, estamos tendo em torno de 3 a 5 vezes a mais o número de antenas do que tinha um leilão. Por quê? Porque nós tivemos agora, além da Claro Vive Atim, nós temos as operadoras regionais. Então, se tem uma operadora regional que ganhou São Paulo e ela não tem o 3G e o 4G, para ela conquistar clientes, ela vai ter que fazer todo o investimento para cobrir São Paulo inteiro, para ela começar a vender o chip. Então, as operadoras, as grandes, elas tiveram que aumentar a sua capacidade de instalação para que elas pudessem também, quando a regional cobrisse todas as capitais, elas pudessem também competir em preço. Então, a gente conseguiu acelerar muito. Depois, a gente vai para as médias cidades, pequenas cidades, até chegar nas áreas remotas. São 10 mil localidades que nós identificamos, que não tem nenhuma internet, estamos conectando, e também estamos levando via satélite. Mas, olha, eu estive agora na Amazônia, semana passada, em São Gabriel da Cachoeira, numa comunidade indígena e amada. Não tinha internet, eram 38 índios estudando, crianças indígenas, com professor índio. E a gente chegou lá, foi a primeira escola sem energia elétrica que a gente conectou. A gente levou um painel solar junto com o CPQD. Do lado do painel solar, levamos internet. foi uma festa. Eu fiquei encantado com o que eu vi ali naquela comunidade. São 5 mil escolas que nós temos sem energia elétrica para conectar. Todas as escolas com energia elétrica já estão contratadas. Nós já contratamos, já foram licitadas, e até dezembro todas elas estarão conectadas. O que a gente precisa agora são essas 5 mil. Eu acho até que vou fazer um roadshow no setor privado, ver se a gente consegue acelerar, para que a gente possa também conectar essas escolas até o final do ano. E, como você sabe, estamos buscando as empresas de satélite. Um dia antes, fomos também em uma escola lá com a Gwen Shotwell, que é a presidente da SpaceX. Eles fizeram um gateway lá em Manaus, também, e conectaram lá já três escolas com a Starlink. nós temos conexão lá com a ViaSat, já conectamos 12 mil escolas, mais 12 mil contratadas, ViaSat, com RNP, enfim, as empresas de satélites todas estão ajudando para chegar nas comunidades rurais até que chegue a fibra ótica. Quando a fibra ótica chegar, a gente desliga e deixa com a fibra, ou então, caso a operadora queira, em uma área muito remota, manter o satélite, a Anatel vai optar, ver se ela pode deixar a ViaSatélite ou se exige a fibra. Você mencionou aqui a Starlink, por exemplo, como um exemplo. Quais você acha que são as empresas e até agentes públicos que vão ser os catalisadores do desenvolvimento de 5G? Além da Starlink, que, obviamente, tem um papel bastante importante em áreas mais remotas, mas como você vê o papel das operadoras, rede neutras e outras empresas do setor? A gente vê hoje uma grande oportunidade. São seis operadoras regionais que vão crescer muito. Se você for olhar o tamanho hoje das regionais, a Brisa Net, por exemplo, pegou uma debênture incentivada do Ministério, dois anos atrás, 500 milhões, depois fez um IPO de 8 bi, seis meses depois, está cobrindo todo o Nordeste. Tem as operadoras regionais em cada região que estão crescendo muito. As empresas satelitais, eu tenho visitado todas. A gente viaja muito ali para o Vale do Silício, enfim, nos países que a gente viajou, já fui para 19 países, sempre visitando. Essas empresas satelitais estão crescendo muito. Eles vão ter uma grande capilaridade. O Brasil, o Brasil, o Índia, a China, os grandes países são os países que eles estão olhando muito, principalmente na Ásia inteira, a Indonésia. São países que as empresas estão observando muito. e nós teremos também a rede neutra, como você mencionou. Para a gente cobrir o Brasil inteiro, a gente precisa dessa capilaridade. Então, acredito que é uma junção. Todas terão muito espaço. O mercado vai ser muito grande. A quantidade de antenas do 5G é quatro, cinco vezes maior do que do 4G. Então, a capacidade de aplicação em um quilômetro quadrado, a gente conseguir colocar 10 mil dispositivos com 4G. Um 5G, um milhão de dispositivos. Então, tudo é muito em uma escala muito mais elevada. A gente planeja os nossos estudos que nós teremos 1,2 trilhão de dólares nos próximos 15 anos no Brasil. Só por causa do leilão do 5G. Então, é muita coisa boa que vai vir. E o 5G, ele vai permitir uma série de coisas que a gente escuta para outros setores, mas também deve ter um impacto bastante significativo para o setor agro. Então, metaverso, por exemplo, que a gente fala, big data, drones, tudo isso que a conectividade permite trazer para poder acelerar a implementação de produtividade, incremento de produtividade no setor agro. O que mais que você tem visto mundo afora nesse setor que você acha que a gente pode continuar caminhando nessa direção aqui no Brasil? Eu viajei para todas as empresas que têm equipamentos de 5G. Eu visitei a Samsung, a Huawei, a Ericsson, a Nokia, todas. E todas elas, o foco delas no Brasil era o agronegócio. O setor do agronegócio, depois mineração, portos, aeroportos. Então, tinha aplicação de tudo, desde drones conectados com, a gente via pulverizadores autônomos, defensivos agrícolas, você vai ter um agronegócio muito mais com a bandeira sustentável, com a economicidade muito maior que a tecnologia vai trazer, com a precisão, se você for ver a precisão desses veículos autônomos do agronegócio, colheitadeiras, tem uma precisão de 2 centímetros. Se você vai jogar uma praga, um defensivo agrícola, você passa o drone em cima, normalmente você jogava ali na fazenda para cobrir 100%, para matar 10% do necessário. E hoje não, você consegue fazer o mapeamento e você só vai realmente a praga para onde é necessário. Então, você tem uma segurança alimentar muito maior, muito mais sustentável, com alimentos mais saudáveis e a gente vai ter um ganho de escala muito grande. A gente estima que o agronegócio possa crescer entre 10% e 20% com o 5G. Um tema também que a gente escuta bastante quando a gente escuta falar um pouquinho de 5G e falar de conectividade é a questão de rastreadibilidade. Então, obviamente, quando você fala no campo, você tem todo esse aspecto que você mencionou na produção, na capacidade de implementar serviços à distância, acompanhamento de lavouros à distância, mas aí você olha na rastreadibilidade, como é que esse alimento depois sai da produção e começa a ir para poder ser exportado ou ser consumido até mesmo no Brasil. Passando por essa cadeia que passa pelo país inteiro, como que você vê que a implementação do 5G vai reduzir custo e vai aumentar a produtividade da cadeia, depois logística também, a cadeia que vai levar a comida, vai levar o alimento para outros países ou para a casa de cada um aqui no Brasil. É isso mesmo, Mazola. Por isso que, quando a gente fez as obrigações do leilão, a gente colocou que os vencedores teriam que conectar todas as estradas do Brasil às rodovias federais. São 38 mil quilômetros que serão conectadas. Por quê? Porque no 5G, no agro, tem que, desde a plantação, da colheita, até o transporte, até chegar no porto, no aeroporto, tudo ali está sendo monitorado e rastreado. Então, a gente precisava dessa conexão nas estradas. 80% das estradas do Brasil, federais, não são conectadas. Então, com isso, a gente vai conectar 4G, as estradas, todas elas, é uma obrigação do leilão. Então, com isso, a gente vai ter a total rastreabilidade. Então, o cliente que vai, sei lá, na China, no Japão, ele vai ter em tempo real todo o seu produto onde ele está, percorrendo, até para ver também, vai ter uma melhoria muito grande na rastreabilidade, inclusive no trator, por exemplo. A gente viu testes lá, em demonstrações, uma fazenda muito grande, com milhões de hectares, você vai consertar um trator, por exemplo, você demora muito para trazer esse trator para a fazenda, levar para a cidade, levar para a concessionária. hoje não, é tudo à distância. Você pega, coloca um óculos de realidade virtual, realidade na hora aumentada, e o técnico consegue consertar o trator dentro mesmo, no lugar que ele está. Então, a gente não vai ter mais desperdício de tempo, de nada. Então, o 5G vai trazer todo esse tipo de tecnologia para que você, dentro do seu escritório, consiga monitorar tudo. Então, você vai conseguir sair fisicamente, não vai precisar muito fisicamente mais para as fazendas, você vai conseguir de casa, ali do seu escritório, conseguir monitorar tudo e operar tudo à distância, remotamente. Inclusive, de outros países, não é? Outros países também. A manutenção dessas máquinas que antigamente você tinha que esperar um engenheiro sair da Europa, sair da China e vir para o Brasil para poder fazer a manutenção do equipamento, agora vai ficar cada vez mais fácil se conserta essa realização de serviços ser feita à distância, remotamente. E, Fábio, uma coisa que a gente tem visto aqui bastante dessas coisas que você comentou, como uma coisa, às vezes, fica achando que está muito distante da realidade. E, na realidade, muitas dessas coisas já estão acontecendo, já estão se materializando. Você está um exemplo da escola, acho que já é um bom exemplo de algo que já está acontecendo. Agora, qual é o cronograma de implementação de 5G no Brasil? Você mencionou que boa parte das capitais já estão conectadas, mas ainda tem, obviamente, o campo como um todo. Qual é o ritmo de implementação que esse leilão trouxe para as operadoras irem implementando ao longo dos próximos anos? O 5G, ele tem uma maturidade de implementação, até de desenvolvimento de aplicações. Ele entra na nossa vida como vê o 4G. A gente não percebe de uma hora para outra, não tem um estalo que o 4G comece a funcionar. Você começa a usar o WhatsApp, você começa a usar o FaceTime, você começa a usar o Waze, você começa a usar os aplicativos de comida e tudo isso foi com o 4G. E muita gente nem sabia que foi do 3G para o 4G. E o 5G é a mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai estar usando todas essas aplicações. Em relação à implementação, a gente vai até 2029. O que a gente avançou muito foi nesse primeiro ano nas capitais. A gente, por exemplo, ia cobrir São Paulo até 2025, a gente cobriu metade desse ano. E vale salientar que as redes não estão ainda otimizadas. Só a partir de 29 de novembro que você vai ter um sinal mais estável. Eles estão inaugurando ainda, instalando as antenas. Então, muitas vezes aparece o 5G, tem uma certa instabilidade ainda, porque a Anatel nem pode fazer nenhum tipo de sanção, até agora, absolutamente nada, porque é o prazo até 29 de novembro para que eles implementem e otimizem as redes. O 4G foram seis meses. O 5G a gente diminuiu para dois. Então, acredito, Mazola, que a gente vai ter dentro, esse ano, a gente encerra com 50 milhões de brasileiros utilizando o 5G, já 25% da população, é muita coisa. A gente tem as redes privadas, uma fazenda hoje, ela pode contratar, a gente conseguiu fazer isso junto com a Anatel, pode contratar a sua rede privativa, totalmente regulada, tudo ok. Antigamente, não podia, já visitamos fazendas já com rede 5G. A gente foi na Lufthansa, por exemplo, lá na Alemanha, em Munique. A Lufthansa, ela tem uma rede privativa e quem opera é um técnico. O técnico é o operador da rede privativa da Lufthansa. Então, acredito que a gente vai conseguir, no agronegócio, as grandes fazendas têm mais condições de implementar logo, ao invés de esperar chegar ali em 2026, 2027, até chegar ao 5G, por exemplo, no interior do Mato Grosso do Sul, ela pode contratar a sua rede privativa logo, iniciar, até porque o ganho é muito grande. Então, acredito que a gente vai ter uma aceleração muito maior do que está previsto no leilão. E para o usuário, para os empresários que vão estar cada vez mais rapidamente utilizando e adotando a rede 5G, é esperado algum aumento de custo ou isso não vai ter um grande impacto? Não teve aumento de custo por causa das operadoras regionais. A gente, primeiro que nós só temos três operadoras hoje. Teve uma discussão muito grande quando a UI foi vendida para a Claro Vivitim. Eu fui para dentro dessa discussão e defendi a venda, porque, se você for olhar no G20, dos 20 maiores países do mundo, 17 têm três operadoras. Então, três operadoras é o número tradicionalmente utilizado nos grandes países. Então, acredito que os países que têm mais de três operadoras grandes, elas não conseguiram sobreviver. com isso, a gente trouxe seis regionais para competir com o preço. Então, o 5G, muita gente falava lá atrás que o 5G vinha com preço muito mais caro. O 5G chegou e o preço continua o mesmo. Agora, como você utiliza muito mais dados, você vai ter opção de pacote. Se você quiser um pacote muito maior, se você é uma pessoa que utiliza muito mais dados, você vai poder pagar um pouco mais, mas vai ter uma quantidade muito maior de dados. Isso, a gente está chegando no fim e acho que nesses últimos anos, como você mencionou, tiveram avanços fundamentais para o setor no Brasil, inclusive deixando a gente à frente de vários países que muitas vezes a gente olha como uma referência. Acho que o próprio avanço de 5G aqui no Brasil tem caminhado mais rápido que os próprios Estados Unidos. Então, olhando para frente, para o futuro, qual você acha que é o futuro desse setor? Para onde deveria caminhar? O que mais deveria ser realizado nos próximos anos? O que você vê de importante para o setor ao longo dos próximos anos? Primeiro, olhando para dentro do Ministério, acho que a gente tem que separar o Ministério das Comunicações, tem que virar um Ministério de Telecomunicações e Transformação Digital, buscar tudo que é digital para dentro do Ministério. Tem o governo digital, por exemplo, que tem na economia buscar parte para dentro do Ministério, inovação, que tem de ser tecnologia busca para dentro de comunicações, tira parte de SECOND lá e a gente ter um Ministério focado em telecomunicações e transformação digital. Essa é a minha ideia, o que eu acho que o Brasil deve fazer. Porque aí você tem realmente um foco na economia digital por parte do Ministério das Comunicações. Aí você vê, são três passos. O primeiro foi o leilão de 5G com investimento de infraestrutura. E agora a gente precisa transformar o Brasil no hub digital. A gente precisa trazer essas grandes empresas para o Brasil. Para isso, a gente precisa preparar a mão de obra. E a gente não tem a mão de obra, por exemplo, quantos engenheiros a gente forma por ano em relação à Índia, em relação aos Estados Unidos e a China. Um número muito menor. Então, é preciso que o setor privado, nós temos iniciativas como o próprio BTG que tem, com a Intel, várias empresas que estão formando novos técnicos, novos, em várias profissões que vão conectar, ajudar aí para que a gente possa ter essas empresas trabalharem nas empresas. Precisamos ter uma empresa de semicondutor no Brasil, mas a gente não pode hoje, o Brasil, essa falta de chip no mundo que a gente tem, ter tudo concentrado na Ásia, essa briga entre China e Estados Unidos por semicondutores, uma hora vai chegar, a nossa conta está chegando, a gente vê hoje a demora desses carros elétricos que precisam de muitos chips. Então, a gente tem tudo hoje, a nossa localização geográfica, o Brasil com o 5G implementado. Nós temos muita chance de virar um hub tecnológico, eu acredito muito nisso. Então, a gente tem que agora preparar o Ministério para esse próximo passo, transformação digital, foco na tecnologia, foco em telecomunicações e deixa o outro setor de radiodifusão, esse setor de comunicações em outra pasta. Eu acredito que isso é o principal para que o governo vire esse vetor, o vetor de chamar essas empresas para cá, venham para o Brasil, o Brasil é o melhor lugar, você vai estar perto da África, perto da África, perto dos Estados Unidos, próximo à Europa, e nós temos mão de obra qualificada, o nosso governo está focado nisso, as empresas privadas também estão formando novos jovens de tecnologia. Então, é isso, eu acredito que em poucos anos o Brasil vai deslanchar e não vai ter ninguém que segure o nosso país. Ministro, obrigado pela participação hoje aqui no fórum e muito obrigado por todo o trabalho ao longo desses últimos anos no Ministério, porque eu acho que foi fundamental para a gente ter colocado o Brasil na agenda de telecomunicações ao nível do que a gente vê nos grandes países mundo afora. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a todos a participação.